Ao sentir que o momento chegou De adiante seguir Um pedido que se renovou Faz o sonho crescer Muito além de você A história começa no seu coração Com fantasia e emoção Pra ser verdade é só acreditar Na princesa que está em você Deixa brilhar Deixa brilhar É perfeita pra mim É Deus te fez assim Tão pequenina Minha menina Linda demais Tão pequenina Minha menina A minha paz Eu vou ser pai É cuidar de você A minha missão E o meu coração Quero lhe agradecer Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que julho Que coisa Daqui a uns dias Vamos ser pais É A princesa encantada Tá chegando Olha Amo você Amo você Amo você Haja o que houver Não posso chorar Não vou me fazer chorar Eu te fez assim Tão pequenina Minha menina Minha menina Linda demais Tão pequenina Minha menina Ela é a minha paz Ela é perfeita Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra brigar Me ensinar a aprender Eu sou mamãe Ela é um lugar bonita Ela é belíssima Parece até um anjo A obra-prima Que ele planejou Com suas próprias mãos pintou Oh Pumba Veja só o filhotinho É a carinha do papai Os seus cabelos Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Que ele planejou Com suas próprias mãos Os seus cabelos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Cada detalhe Cada detalhe Num toque de amor Você é linda Você é linda demais Perfeita Perfeita Aos olhos do Pai Alguém igual a você Não ri jamais Princesa linda demais Perfeita Aos olhos do Pai Alguém igual a você Coisa mais linda Não ri jamais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Com suas próprias Eu tô bonita A cor de sua pele Bonita É muito pouco Pra descrever Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Ai papai, apaixonei Deus confiou a mim Tuas lágrimas Deu a missão De estar contigo Aonde for Te socorrer Quando andares mal Ser teu conforto Não ensina Ser pai dá muito trabalho Sou mais que um amigo Sou teu anjo quartinho Aquele que te leva ao céu Te carrego pela mão Te carrego pela mão E sempre Serei os teus olhos Quando a dor te cega Te levo em meu colo Se teu passo falha Serei um elo entre o céu e você Sou teu anjo guardião Sou teu anjo guardião Deus confiou a mim Teus segredos Tudo do teu coração Apenas Digam? Pose! Pose! Ser teu abrigo Quando a chuva vem Ser teu abrigo Você é o melhor amigo Que existe Para não te deixar cair Sou mais que um amigo Sou teu anjo guardião Aquele que te leva ao céu Te carrego pela mão E sempre Serei os teus olhos Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte É? É um elo entre o céu e você É pra sempre Serei tua luz A escuridão te assusta Um abraço Nossa! Ela é muito linda É um elo entre o céu e você Sou teu anjo guardião Vou te abraçar Vou te abraçar Com minhas asas Ei! Felicidade Muitos anos de vida Ei! 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 É vida 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 Criança, cheia de alegria És bem-vinda entre nós Amada és, herança do autor da vida Da diva de Deus Linda, os teus dias na terra contarão Como as bênçãos do Senhor Nenhum dia sequer te faltará O mais perfeito e puro amor Criança, cheia de alegria És bem-vinda entre nós Amada és 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 Obrigado.